Fala pessoal, eu sou Rafael Razera e nós vamos resolver uma questão de geometria plana, área do triângulo. É a questão número 33 da prova de matemática de soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo de 2023. Antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos e também comente aqui embaixo o que você achou do vídeo e da questão. Então vamos lá! Uma chapa plana de alumínio de espessura desprezível tem o formato de um triângulo retângulo isósceles de área 32 cm. Dela será retirada a parte, também no formato de triângulo retângulo isósceles, com área de 0,72 cm², conforme apresentado na figura. Após ser retirada a parte triangular, a parte remanescente da chapa de alumínio terá o formato de um trapézio, cuja diferença entre as medidas de suas bases será de... Bom, pessoal! Eu quero saber a diferença entre as medidas de suas bases. É o que eu quero saber. Então aqui nós temos a figura que mostra uma chapa plana de alumínio de espessura desprezível que tem o formato de um triângulo retângulo isósceles, de área 32 cm². Dela será retirada a parte, também no formato de triângulo retângulo isósceles, com área de 0,72 cm², conforme apresentado na figura. Então aqui nós temos a parte a ser retirada. Após ser retirada a parte triangular, a parte remanescente da chapa de alumínio terá o formato de um trapézio. Então aqui, pessoal, após ser retirada esta parte, a chapa terá aqui um formato de um trapézio, onde esta será a base maior e esta será a base menor. Eu quero saber, pessoal, a diferença entre as medidas de suas bases, ou seja, a base maior menos a base menor. Para isso, eu preciso descobrir os valores da base maior e da base menor. Bom, pessoal, está dizendo que esta chapa plana de alumínio tem o formato de um triângulo retângulo isósceles. Isso significa, pessoal, que esta chapa de alumínio possui dois lados iguais e um lado diferente. Então, a altura desta chapa, que tem o formato de um triângulo retângulo isósceles, terá a mesma medida da base desta chapa. O enunciado não fornece nenhuma destas duas medidas, então vamos chamá-las de X. Este lado será X. E este lado possui a mesma medida, então ele também será X. Observe, pessoal, que o enunciado fornece o valor da área desta chapa plana de alumínio com o formato de um triângulo retângulo isósceles, que é uma área de 32 centímetros quadrados. Então, aqui, pessoal, eu tenho condições de descobrir o valor de X através da fórmula da área do triângulo. Aqui, pessoal, vamos chamar a área desta chapa de área 1. Será a área do triângulo, que é a base vezes a altura sobre 2. O enunciado fornece a área, que é de 32 centímetros quadrados. Então, 32 é igual a base, que mede X, vezes a altura, que também mede X, sobre 2. 32 é igual a X, vezes X, sobre 2. O 2 está dividido, passa para o outro lado do sinal, multiplicando. Vezes 2, que é igual a X vezes X, X ao quadrado. 32 vezes 2, 64, que é igual a X. Aqui, está como potência quadrada, passa para o outro lado do sinal, como raiz quadrada. Raiz quadrada de 64, que é 8, é igual a X. Este valor em centímetros. Ou seja, os dois lados deste triângulo, que possuem a mesma medida, medem cada um 8 centímetros. Então, aqui, pessoal, este lado, ou seja, a altura desta chapa, X, que é 8 centímetros. Este lado, ou seja, a base desta chapa, também mede 8 centímetros. E observe, pessoal, que esta base deste triângulo, ela será exatamente também a base da figura que formará quando a parte aqui for retirada, que é um trapézio. Então, será exatamente a base maior deste trapézio. Nós podemos já substituir aqui. Eu quero saber a diferença, ou seja, a base maior menos a base menor. A base maior, já descobri, que mede 8 centímetros. Menos a base menor. Observe, pessoal, que a parte a ser retirada, está dizendo que ela também é no formato de um triângulo retângulo isósceles. Isto significa, pessoal, que ela também possuirá dois lados com medidas iguais e um lado com medida diferente. Então, aqui, pessoal, como o enunciado também não fornece o valor destes lados, vamos chamar este lado de Y. E, pessoal, como este lado terá a mesma medida, ele também será Y. E observe, pessoal, que a base deste triângulo, que é a parte a ser retirada, ela será exatamente a base menor deste trapézio, que formará após esta parte ser retirada. E observe que o enunciado, ele também fornece a área desta parte a ser retirada. Então, eu tenho condições de descobrir este valor de Y, que é exatamente a base menor, que é o que eu preciso para descobrir a diferença entre as medidas de suas bases. Então, aqui, nós vamos utilizar novamente a área do triângulo e vamos chamar a área desta parte a ser retirada de área 2. A área 2 será igual a base vezes a altura sobre 2. A área 2, o enunciado está fornecendo que é de 0,72 cm², que é igual a base, que mede Y, vezes a altura, que também mede Y, sobre 2. 0,72 é igual a Y vezes Y sobre 2. Aqui, o 2 está dividido, passa para o outro lado do sinal multiplicando. Vezes 2, que é igual a Y vezes Y, Y². 0,72 vezes 2, 1,44, que é igual a Y. Aqui, pessoal, está como potência quadrada, passa para o outro lado do sinal como raiz quadrada. Raiz quadrada de 1,44 é igual a Y. Aqui, pessoal, possuem aí alguns números que eles são icônicos, são importantes de você saber para você poder resolver as questões. Por exemplo, 1,1 vezes 1,1, que é 1,21. E, neste caso, 1,2 vezes 1,2 é 1,44. Ou seja, raiz quadrada de 1,44 é 1,2, que é igual a Y. Este valor aqui, pessoal, também em centímetros. 1,2 centímetros é Y. Observe, pessoal, que é a base deste triângulo, que é a parte a ser retirada, e que é exatamente também a base menor deste trapézio. Então, aqui, pessoal, vamos substituir o valor 1,2 centímetros. Vamos montar aqui a conta. 8, no caso, é 1,0, menos 1,2. 0,2, não dá, pega o emprestado do 8, aqui fica 7, aqui fica 10. 10 menos 2, 8. 7 menos 1, 6. Vírgula embaixo de vírgula, 6,8 centímetros. Portanto, a diferença entre as medidas de suas bases será de 6,8 centímetros. Vamos, agora, analisar as alternativas. Alternativa A, 7,6 centímetros? Não. Alternativa B, 6,8 centímetros? 6,8 centímetros, alternativa correta, é a alternativa B. Bom, pessoal, esta questão trata-se de uma questão de geometria plana, onde nós utilizamos a área do triângulo. Esta foi a questão.